Oi gente, tudo bom? Começando esse vlog diretamente do elevador Tô indo pro evento da Pampers Pra conferir o novo lançamento da fralda deles E eu tô o quê? Bem sujo Então, eu tô indo pro evento agora Eu tô um pouquinho atrasada, mas a gente vai chegar na hora certa, se Deus quiser E é isso, eu vou mostrando pra vocês um pouco por lá Opa, chegou... Ah, eu vou atrás Vou chegar lá e mostro pra vocês Uou! É isso aí, simbora É a parte mais rápida, né? É, com certeza É muito rápido A moça tava me falando que nem o safadinho aqui, ó É que eu vou bater um papo, super descontraído com o Ibeb Vim aqui no banheiro, né, na entrada Aí já vi trocador, já lembrei de quem Ah, de Luca Tem um bebezinho, quer dizer um bebezinho? É, de um ano e um pouquinho Eu já lembrei dele, gente Que coisa mais fofa, né? Oh, meu Deus do céu Aqui, olha pro lado, tem fralda Eu amei, vai lá, deixa eu mostrar pra vocês É a Pampers Premium Care Eu amei essa corzinha verde, bem suave Tipo um verde água, maravilhoso Gente, show, hein? Não, eu tava falando com ela, né? Recém-nascido usa muito Tipo, o Luca já faz tempo que não entra mais aqui, obviamente Tem bebezinho que já nasce bem gordinho, bem grande, né? Que nem acaba nem usando Porque ela falou, nossa, recém-nascido é a que usa menos E realmente, porque eles crescem muito rápido O leite da mãe é potente E ela falou que a diferença das duas de recém-nascido pra essa É que o recém-nascido tem esse coração amarelinho Ó, que fofo Essa aqui é M, né? O Luca tá usando P no momento Mas voa, o tempo voa Porque recém-nascido ele usou pouquíssimo Já foi ficando apertado E tô louca pra levar pra casa Gente, vou deixar aqui, né? Porque eu já tô destruindo o evento Meu Deus do céu Galera da Pampers, desculpa aí Mas é porque eu precisava mostrar, tá? Mas colocando no lugar E sobre o design novo O desenho novo da fralda É massa Porque o quarto lá a gente gasta uma nota Pra fazer um quarto chique Tem aquela fralda gritando lá A fralda já... A fralda tá no composite do quarto Aquela tonzinha O tonzinho do quarto A culpa não fica aquele negócio gritando lá no canto Adorei Arrasada Olha quem tá prestando atenção nas fraldas Tá assim Cuidando do bem que está aqui dela E o frão maravilhosa que eu amei conhecer Deixa eu sujar também Eu só limpo, deixa eu sujar Olha o que é Peraí, tem que ver se tá fazendo direitinho A Bela não fez tudo tchim não, gente Eles vão colocar na mesma velocidade Então a gente tem a fralda Pampers E uma fralda do concorrente Pra vocês realmente verem a diferença entre um e o outro Olha, ela tá concentrada E vocês podem ver então Que a gente simula que a pele do bebê Em contato com a fralda E que a Pampers tá sequinha Que a pena pôde voar A perinha tá presa na outra E na concorrência tá muito Por isso que a perinha ficou grudada Agora a gente vai passar esse coraçãozinho também Simulando a pele Alguém manda esse vídeo pra Débora Porque ela... Pra justificar A bichinha faz xixi Ela troca, troca Eu falei, amor, absorve Relaxa Pode durar Gente do céu, olha só o que a gente tá aqui Não vou nem falar, né? Meu Deus do céu Ivete, tô muito feliz em estar aqui com você É uma honra Obrigada Pra mim também Você não ia ouvir tanto isso, né? Mas eu precisava falar Não, mulher, isso é sempre bom ouvir, né? Que louca Ó, deixa eu falar Vou falar, eu tenho... Vou falar, Ivete Sucesso... Aliás, sucesso você não precisa de cala pouca, irmão Precisa, né, Ivete? Joga mais esse depósito Deposita esse negócio Joga esse sucesso aí pra mim Ó, eu tô com um bebezinho de três meses em casa Ai, delícia Então você deve saber como que é, né? Com duas agora E eu vi um vídeo seu no Instagram Você mostrando um pouco da sua intimidade em casa com elas E eu queria saber como foi esse começo, assim Essa doação, essa entrega Porque a gente sabe que não é fácil Olha, antes de parir as meninas E antes de parir Marcela também É... Eu me despis Eu me despi totalmente De planejamento extra-maternidade Acho que é o primeiro passo Eu falei, eu vou ter meu filho Eu estarei aqui para ele Eu vou ter minhas filhas Eu estarei aqui para ela Porque quando a mulher cria uma expectativa Sobre o corpo dela Sobre os planos profissionais dela Essa coisa, ela vai ficando tão ansiosa Que o prazer de estar com os filhos Fica ali, vigiado Ela não consegue ser bem sucedida na profissão Ela não consegue cuidar de si Ela fica uma mulher neurótica e estressada Então, o que foi que aconteceu? Eu tive as minhas filhas No hospital Eu vi a dancinha Já apaixonadaça Loucura Loucura, muda tudo Já vinha aquele negócio Com a gente trabalha o ranço Aquele ranço Aí você vira bichinho, né? Rola um bichinho Você quer ficar o tempo todo E com o terceiro filho Você tem que administrar muito as atenções Ou seja É o over do over do over da mulher Eu acho Quando você tem três filhos assim No meu caso com as gêmeas Com as meninas E... O tempo delas Foi tudo o tempo delas Desculpa Não Nunca hesita a amamentação Que é um tema muito polêmico Assim, né? Tipo Polêmico no sentido de Tem muitas mulheres que sofrem muito Eu, por exemplo Eu tinha muito medo Mais da amamentação Do que do próprio parto Eu ficava Meu Deus, vai doer muito Eu lia relatos assim Que eu fazia Meu Deus Como foi pra você? É o lance da expectativa É Você nem viveu ainda E você está tirando conclusões De algo que você nem viveu Você nem viveu? É Pra você Você fica Meu Deus, como é que vai ser? Meu Deus, como é que vai ser? Espera pra sentir o que é que vai ser É a melhor coisa Olha Tem mulheres que não conseguem dar de mamar Porque tem o bico invertido Porque emocionalmente elas estão fragilizadas Porque é uma queda de hormônio abrupta Então Eu acho que a palavra cobrança em torno da mãe Ela é muito injusta com a mulher Então Eu acho que cada mulher deve viver a maternidade De acordo com a sua O seu discernimento sobre aquilo Sem culpas Sem culpas Então Tem mulheres que amamentam É bom Tem mulheres que não amamentam E cuidam dos seus filhos com o mesmo preciosismo Isso é muito condenatório assim Mas uma dica que você daria Para as pessoas que estão assistindo Que facilitou Para você Bota aqui Vambora Tá doendo ou não tá Não tá Vai alimentar Vambora Então você quer alimentar seu filho Com aquele leite Porque o médico diz Que ali tem os anticorpos necessários Tô, 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 tô Ou então Eu não quero fazer isso Eu vou dar uma amamentação Porque se você amamenta uma criança Com o sentimento inverso daquela ação Tudo é passado Não tem anticorpos certo Entendeu? A outra amamenta Será que a outra Canta a musiquinha de noite? Será que a outra Você bota pra dormir? Será que a outra tem uma palavrinha mágica Que quando a criança tá chorando Ela fala e aquilo acontece? Gente As mães têm O que uma mãe tem que entender Que são muitos poderes Uma tem a capa de invisível A outra tem a corda mágica A outra tem A verdade Cada uma usa o seu poder De acordo com a sua A sua É O seu poder A sua força Tem mães que não sabem fazer uma coisa E sabem fazer muito bem a outra E o que você faz assim Só você com elas Em aquele momento de intimidade Tudo Tudo Você faz tudo A rotina como é Eu faço a rotina com elas Assim Elas acordam Elas Eu sempre Eu vou começar pela noite Assim Elas dormem Hoje Elas estão dormindo a noite inteira Entendeu? Então eu dormi assim Oito Quis pras oito Já estão dormindo Dormem E acordam cinco Cinco e meia Espera Elas dormem quanto tempo? Dormem de oito até cinco e meia Muito bem Dormem lá lindinhas e tal Cinco e meia Às vezes acorda uma cinco e meia Outra acorda cinco Às vezes dez pra cinco Agora elas tomam Eles já entraram na comidinha Ah tá Já melhor Já melhor Por isso que tomem melhores Que estão mais alimentadas E aí Tem um leitinho de manhã E aí começa Aí toma um leitinho de manhã Aquela brincadeirinha Eu fiz um tatame Então eu ponho no tatame Pra não ficar no colo Aí sim Aí de roda Gira É Eu tenho o brinquedinho E eu leio E toco o violão pra elas Eu toco muito Canto Aí pronto Por volta de oito e meia A frutinha Elas já entendem né Aí dou a frutinha assim Já entendo Criança gosta de rotina Rotina Gente olha Já tá todo mundo ali Me controlando Eu tô fingindo né Eu tô aquela A mulher bichinha nem falou Eu não falei nada Ela fala muito Adoro É bom dar detalhe Eu falo muito Gente eu preciso terminar Não porque eu quero Tá Fui obrigada Obrigada Muito obrigada mesmo Você é maravilhosa Não Olha que novidade Você é maravilhosa E sabe o que eu acho mais lindo em você É que tipo Pode ter um sucesso do mundo inteiro Mas seu pé ali no chão Gente boa Gente como a gente Então continue sempre assim Uma mulher gostoso mesmo 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 é teu pé no chão Deixa eu te perguntar Gente só uma coisa Juro Pera aí Você já foi em João Pessoa Pelo meu soltar Pelo amor de Deus Me respeita Você me respeite Gente ó Eu não sei se foi verdade Eu já fui em João Pessoa Eu sou filha de João Pessoa Eita eu preciso ir E velho só uma coisa Você falou assim Eu só volto aqui em João Pessoa Num trio elétrico Eu tava lá É no trio sabe Solteiro e tal Aí eu só volto aqui em João Pessoa Se tiver homem bonito Praia e Pitomba Você gosta de Pitomba? Pitomba mulher Não fale não Que eu sei que eu tô dozinho aqui É porque o povo não sabe o que é Explica Pitomba é uma frutinha É Óbvio Não parece com cacau Nem sabão Nem nada Mas é a mesma filosofia Que é Tira a casquinha Ela é igual as mentinhas E dá vontade Que o meu time 30 cascas Ai Deu uma dozinha aqui É isso E é isso Ela que tá falando Sou eu não Viu Obrigada Eu amo João Pessoa Muito obrigada por tudo Um sucesso demais Um beijo Posso um selfie só Também Um selfie Ah é foto Adoro João Pessoa Eu adoro a mesma Gente eu tô aqui com a pediatra Que eu sou super fã Imagina Eu sou o Dr. Nando Escobado Pediatra E muito feliz Muito feliz de estar aqui E eu tenho várias ajudas Eu tava conversando com ela Eu sou mãe de primeira viagem Então né Suja aquele turbilhão de coisas E eu queria saber a primeira pergunta Assim Eu sou uma louca do perfume Falando de alergia Já que a gente tá no exemplo de pele De fralda Sim Então assim Durante os três primeiros meses Eu tirei completamente Perfuso de mim Mas qual a sua opinião sobre isso? Depende da pele do bebê Tem bebê que aceita bem Ou é legal tudo Mais neutro possível Então vejo ó Cada bebê tem uma pele diferente Cada bebê tem uma sensibilidade De pele diferente Então a gente tem que ver Quem é o lucro Por exemplo No caso Quem é o seu bebê Ele é mais sensível Ou ele é menos sensível Como você faz? Como é? Você agora perfume Amo Faça um perfume mulher Entendeu? E vejo Vai aos poucos O look espirrou Ficou vermelhinho Teve bolinha vermelha na pele? Não Então beleza Já suspeio Entendi Agora se teve Aí você não usa Entendeu? Então isso pode variar De perfume pra perfume E de quantidade pra quantidade Tá Obrigada Mas usa seu perfume Ousada Agora eu tô voltando Três meses depois Meu Deus Sem perfume Tava louca já Tá Uma coisa Que eu tive muitas dúvidas No começo né Logo assim que ele nasceu Era tipo Como lavar as roupas O tecido que eu vou usar nele Pra não causar alergia na pele Né Tipo agora que a gente tá Nós dentro de fralda Eu tô pensando nisso Até que ponto assim O material é importante Pra não causar alergia Super importante Super importante Então tem que ser O máximo possível De algodão Quanto mais algodão Puro, puro, puro Melhor Porque comprovadamente É o que menos dá alergia Nas crianças Evitar tecido sintético Evitar contato direto Com lã Tá bom Então a gente tem que Realmente sempre usar Um bórezinho Ou alguma coisa Principalmente na hora de dormir Né O conforto é a vida Na hora de dormir É essencial Tem uma dúvida Tipo o Luca tá com Você é umas bolinhas no queixo Assim Eu fico pensando Será que é a saliva Será que é Geralmente é a saliva Ele tá com três meses Então ele começa agora A salivar E babar Então faz essa bolinha Aí tem que ficar Sempre limpar A gente só pode Enxugar Obrigada Amei Obrigada Sucesso pra você Ainda mais Manda um beijo Ali pras meninas Do canal Beijo pra vocês Gente Tudo de bom pra vocês Maravilhosa Chegando em casa Com um bebezinho A vontade que der De ficar lá Porque Pessoal Maravilhoso A gente nunca encontra Todo mundo Encontrar as mamães Lá reunidas Foi maravilhoso Gente Sério Eu amei demais O evento Só que como eu tenho Um bebezinho Que precisa mamar Aí a gente fica Com o coração em casa E querendo ficar Batendo papo na rua Porque eu demoro Pra sair Mas o evento Foi muito maravilhoso Eu amei Gente Vete Sangalo Sério Ela é Ela merece mesmo Estar onde está Porque ela é maravilhosa Oi vlog Oi gente Eu adoro ir pra esses eventos Sabe por quê? Porque a gente sempre Aprende mais né E aí eu conheci assim A fralda mais de perto Me familiarizei com ela A nova Pampers Premium Care Eu acho tão chique Aí eles explicaram lá Que essa fralda nova Ela foi desenhada Tipo feita especialmente Pensando no cuidado Da pele delicada né O bebê tem a pele Muito delicada gente Imagina Então a fralda foi feita Especialmente pra isso Pra cuidar dessa pele Tão delicada do bebê Aí eles abriram as fraldas E foram passando Pra todo mundo Nas cadeiras Pra tocar Pra gente sentir Porque eles falaram Muito, 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 muito Muito mesmo Principalmente a pediatra Falou no sentido Da importância do toque A pediatra falou De várias coisas Principalmente da importância Do toque Sabe? A pele do bebê Com a pele da mãe Aquele primeiro contato Mamãe e bebê Então é tudo isso Muito assim Tudo muito pensado Então o material da fralda Pra não causar assaduras Gente eu acho isso incrível Sério Quando uma marca se preocupa Em criar produtos De qualidade Pras mamães Cuidarem tão bem Dos seus bebês Que é isso que a gente quer É coisa boa É coisa que Vai fazer eles ficarem Confortáveis ainda mais Então sério A Pampers está de parabéns Pelo lançamento Eu amei demais Deixa eu falar pra vocês Que eu estou expert em fralda Tipo, não é só uma troca Agora quando eu pegar Numa fralda Assim Peguei numa fralda Essa aqui é a dele Não é o lançamento Tá? É a que ele usa agora Que eu já quero o lançamento Pampers Essa aqui Tipo, vou pegar uma fralda Pra trocar look Eu vou olhar E já vou lembrar De tudo que foi passado Hoje no evento É isso que é legal A gente sai Pra aprender Sobre o produto Pra ver como foi feita A pesquisa Pra desenvolver Gente, é muito legal E uma coisa que eu achei Muito interessante Nessa fralda No lançamento É que Ela tem uma tecnologia De canais de ar Que é o que? É pra evitar a umidade Na pele do bebê Tipo, no bumbumzinho do bebê A gente não quer bebê molhado A gente quer bebê sequinho Limpinho Fresquinho Então esses canais de ar Eles ajudam a evitar Que a umidade Passe pro bumbum do neném Entendeu? Então é mara, né gente? É mara Ô Pampers Pelo amor de Deus Como não aplaudir? Como não aplaudir? Eu amei demais, gente Amei demais Sem contar a Kivete, né? Tirei minhas dúvidas lá Queria fazer 300 perguntas Mas não me deixaram Eu entendo Ela tinha gravação Do The Voice hoje Então, respeitei, né? Respeitei Mas eu amei Quero agradecer demais A Pampers pelo convite Muito, 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 muito Muito obrigada Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo, né? Tchau Espero que não demore muito Tchau 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 Tchau